No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma ferramenta matemática que praticamente todo mundo já ouviu falar, mesmo que não saiba usar adequadamente. Você sabe do que eu estou falando? Regra de três. Que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, tenha falar sobre isso lá no sétimo ano do ensino fundamental. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre mais uma habilidade relacionada ao ensino de álgebra no sétimo ano do ensino fundamental. O objeto de conhecimento é problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E a habilidade é resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Olha só, gente. Quando eu estava pensando nesse vídeo, eu fiquei imaginando se não seria chover no molhado, porque esse assunto, geralmente, ele é amplamente abordado nos livros didáticos. Tanto que depois que muitos estudantes aprendem a utilizar a regra de três, que é um método algébrico para a resolução de problemas com variação proporcional entre grandezas, esses estudantes querem utilizar esse procedimento para resolver qualquer problema matemático, mesmo quando o método não é aplicável. Mas aí também eu pensei que sempre é possível acrescentar alguma coisa ao debate, não é verdade? É fato que quando a gente pensa nas coisas de matemática que utilizamos na nossa vida cotidiana, a regra de três, ela se apresenta como uma das principais ferramentas para a gente poder resolver problemas reais. Porque o tempo todo a gente precisa fazer conversões que envolvem duas grandezas que estão relacionadas. Seja, por exemplo, na hora de calcular uma porcentagem, na hora de decidir qual embalagem de produto levar no supermercado, considerando o preço e o conteúdo, a capacidade, as massas diferentes. Para quem tem um carro, na hora de se decidir sobre a compra do etanol ou da gasolina, é preciso fazer um cálculo ali que envolve a relação direta entre as grandezas também. Mas em muitos casos, pode ser que haja uma relação de dependência entre uma grandeza e o quadrado da outra grandeza, ou ainda o cubo da outra grandeza. Quando a gente pensa no cálculo de áreas, no cálculo de volumes, por exemplo. E também, em muitos casos, não existe uma relação de dependência entre as grandezas, ou seja, elas não são nem diretamente proporcionais, também não são inversamente proporcionais. Quando a gente analisa os livros didáticos, a grande parte deles trabalha e desenvolve todos esses princípios. E a abordagem algébrica para se determinar a quarta proporcional fora de qualquer contexto, também é muito bem explorada. Só que os contextos sugeridos lá nos livros para a proposição de problemas que podem ser resolvidos com o método algébrico da regra de três, boa parte dos casos, eles não são muito legais e eu diria que, na verdade, eles são pretextos. Contextos em que pessoas trabalham tantas horas por dia para executar uma determinada tarefa, são normalmente artificiais, porque na vida real, as pessoas não são máquinas. Elas produzem ritmos diferentes. Nesses casos, é melhor, então, utilizar máquinas programadas para executarem a mesma tarefa, o mesmo ritmo. As situações reais, elas precisam ser valorizadas e enfatizadas. E o método algébrico, ele não precisa ser a prioridade, ele não precisa ser o fim do ensino. Em algum momento, todos vão chegar à conclusão de que esse método facilita e muito a nossa vida, mas o mais importante é que o estudante tenha clareza, ao se deparar com duas grandezas, para dizer se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, ou se não existe nenhuma relação de dependência proporcional entre elas. Também é preciso que nós, professores, estejamos atentos ao linguajar. É muito comum que estudantes lá no ensino médio, quando querem falar que duas grandezas são diretamente proporcionais, digam coisas do tipo, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Ou, se uma aumenta, a outra diminui. Quando eles estão dizendo que a relação é inversamente proporcional. Isso não está completamente errado, sob o ponto de vista matemático. Mas, mais que aumentar ou diminuir, a gente sabe que existe um fator que amarra as grandezas proporcionais. E que não é considerado, nessa fala dos estudantes que eu acabei de citar, em muitos casos. A não observância da relação matemática de proporcionalidade, ela pode levar a interpretações equivocadas na hora de resolver alguns problemas. Por exemplo, na infância, é natural que quanto mais tempo de vida a criança tenha, maior seja a medida da sua altura. Mas isso não significa, de forma alguma, que as grandezas idade e altura sejam diretamente proporcionais. Vamos pensar, então, nos contextos reais em simulação de situações verdadeiras pelas quais os estudantes passarão em suas vidas e vão realmente precisar recorrer à matemática para resolvê-los. Eu vou citar aqui algumas situações. Pense nas possíveis relações de proporcionalidade que estão envolvidas na produção de mapas, de plantas baixas, no cálculo da quantidade de combustível a ser consumida por um veículo para se percorrer uma determinada distância, nas informações nutricionais que estão presentes nos rótulos dos alimentos, nos valores das contas de consumo, como água, energia elétrica, telefone, internet, e também no cálculo de multas de certas contas que estão em atraso e por aí vai. Se ficou alguma dúvida ou você deseja acrescentar algo a essa conversa, você pode fazer isso utilizando o campo dos comentários. Bom, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a última habilidade de álgebra proposta para o sétimo ano do ensino fundamental, de acordo com a BNCC. Ela envolve a resolução de equações do primeiro grau. Por agora eu fico por aqui, deixo com você um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!